Pessoal, beleza? Olha só, o ano era 2012 quando eu comecei a mexer com o mercado financeiro, né? Sempre fui muito curioso, tive essa curiosidade de saber o que aqueles caras faziam, gritando lá Ah, como é que era aquilo, né? Ficava curioso quanto aquilo ali. E a gente começou pelo mercado de opções binárias, que é, acho que o mais famoso aí, digamos assim, né? Eu passei muito tempo ali, ali eu comecei a entender como é que funcionava, o que o pessoal fazia, só que era um mundo, né? Opções binárias é um mundo, é uma mentalidade. Eu costumo dizer hoje que aquele ali é o mercado de... é o cassino da bolsa, porque tem muita propaganda e ele funciona, de certa maneira, como um cassino, sim. Tanto é que eu só comecei a fazer algum financeiro nele, depois que eu entendi essas estratégias de cassino, entendeu? E aí comecei a aplicar lá, a matemática foi fechando. Depois de um tempo, eu acabei mudando para o mercado de Forex, que foi que realmente é o que começou... depois que você já entra nesse mundo, você começa a escutar muito barulho, né? Ah, o que é isso? O que é aquilo? E me chamou mais atenção esse mercado de Forex, entendeu? E aí eu comecei até pela possibilidade de você começar a dosar o risco das operações. E aí é óbvio, né? O que chama a nossa atenção quando a gente começa no mercado financeiro é a possibilidade de você fazer dinheiro, fazer uma renda a mais dentro do mesmo dia, ou então fazer um giro mais rápido, né? E como qualquer pessoa que busca soluções financeiras, e na época eu estava buscando isso, fui atrás de renda extra, certo? Entrei no mercado financeiro, conheci esse mundo, me apaixonei por esse mundo, e aí a partir daí comecei a estudar bastante, comecei a estudar bastante, bastante mesmo. Só que depois de um tempo estudando e tomando muito na cabeça, né? Caem muitas falcatruas no mercado assim, vamos dizer, muitos charlatões por aí, e é natural que você comece a buscar, e onde tem dinheiro, meu amigo, é fato, né? Tem gente querendo se dar bem, né? Vamos dizer assim. O fato é que depois de um tempo, eu já estava ali com quase 5 anos, né? 2012, é isso mesmo, 2016, 2017, caraca. Eu já estava ali de 4 para 5 anos e ainda não estava conseguindo resultados consistentes. Porque na minha mentalidade, na minha cabeça na época, eu achava que se eu estava perdendo dinheiro, era por alguma coisa que eu ainda não sabia. Mas eu já tinha estudado coisa pra caramba, entendeu? E 2017, mais ou menos, eu achei algumas pessoas que são muito mais experientes. É óbvio, a gente foi evoluindo, foi melhorando, foi tendo contato com pessoas que estão no mercado há mais tempo do que eu, né? E comecei a ter alguns resultados até então, né? Comecei a ter resultados a partir daí. Participei de alguns eventos que me deram um gás, me motivaram, né? Eventos a nível nacional, né? Que me deram um up, digamos assim, pra mim continuar nessa jornada da consistência, né? Vamos chamar de jornada da consistência. Só que ainda assim, batia muita cabeça, né? E sempre eu pensava isso, que o que estava dando errado, às vezes, os dias que eu tomava de prejuízos, tinha alguma coisa a ver com algo que eu ainda não tinha estudado. E não é isso. A verdade é que eu demorei pra entender isso. Eu demorei pra entender que o fato de você precisar, o fato de você ter bons resultados, resultados consistentes a longo prazo, não tem nada a ver com o teu nível de conhecimento. É óbvio que ele influencia, mas ele não é o fator primário, vamos dizer assim. O que você precisa entender, e foi o que eu entendi depois de um certo tempo, vamos supor, de 2017 pra cá, que foi quando a gente se conectou com pessoas que realmente estavam operando em níveis mais profissionais, digamos assim, mais elevados. E aí eu sou grato às pessoas que passaram pela minha vida, aos mentores que passaram pela minha vida. O que eu precisava entender é que o fato de você ter resultados consistentes, não necessariamente está ligado ao ponto técnico. O ponto técnico é um deles. Mas muito mais do que isso, a consistência é um estado de mente, é um estado mental. Entendeu? E quando você entende isso, você começa a pensar de maneira mais profissional, porque você passa a ser consistente. Literalmente, de uma hora pra outra você começa a entender que é uma coisa de mente, entendeu? Ao invés de você buscar resultados externos, você busca resultados internos. E aí, onde faz a diferença? Porque a tua consistência é um estado mental. E eu acho que essa daí foi a maior virada de chave que eu tive, né? Que eu precisava ser consistente, né? Eu precisava ser consistente e não buscar a consistência fora. Eu não sei se você vai entender isso agora, mas o fato é, quando você pensa de maneira consistente, você age de maneira consistente. Quando você age de maneira consistente, você é consistente. Entendeu? A nível de longo prazo. E nesse último ano foi um ano muito bom pra mim, porque eu realmente comecei a incorporar esses sentimentos, essa mentalidade um pouco mais profunda, né? E aí a gente começa a operar em níveis um pouco mais profissionais. E eu acho que a grande sacada tá aí. Tá em você ir se preparando pra outros níveis de operação, entendeu? Só que o teu preparo, muitas das vezes não é mais técnico. Porque técnico você já aprendeu um monte de coisa que vai te fazer ser técnico. Acho que o teu preparo passa a ser mental e psicológico. É aí que isso separa muito o pessoal que tá começando do pessoal que já tem experiência, tem uma maturidade. O pessoal que tem essa experiência, eles já entendem, porque a parte técnica deles, eles já incorporaram. E aí ele entende que pra ele dar um próximo passo, ele tem que tá pensando nesse próximo passo. Ele tem que tá agindo com essa nova mentalidade. Uma coisa é você começar a operar, fazer operações financeiras, onde você ganha ali 10, 15, 20 reais, 50 reais, 100 reais, etc. Outra coisa é onde você passa a ganhar 500, mil. E outra coisa é onde você passa a ganhar 10 mil, 20 mil. Eu não estou falando que eu já cheguei nesse nível. Eu ainda não cheguei num nível grande assim. Mas com certeza eu já percebi essa diferença. E eu queria deixar esse recado pra você que tá começando. Principalmente porque isso aí foi uma virada de chave minha. e talvez acho que é a parte crucial de quem pretende ser trader, quem pretende trabalhar com bolsa de valores. Você tem que estar preparado mentalmente pra dar o próximo passo. E aí quando você entende que o próximo passo só tá dentro da sua mente, fica mais fácil de você dar esse passo. Porque aí você não comete o erro. Olha só, anota esse erro aí. Você não comete o erro de Ah, tomei um dia de prejuízo. Caraca. Caraca, eu tô coçando muito o nariz aqui. Tomei um dia de prejuízo. O que eu posso fazer pra não tomar esse dia de prejuízo? Sendo que ele é inevitável. Então, eu acho que essa é a parte virada de chave. Você já não encara mais aquele dia ruim como sendo uma coisa que você ainda não sabe e tem que aprender. Não. Aquele dia ruim você já aceita ele. E aí tem uma parte, tem um pilar que chama-se planejamento. Você aceita aquele dia ruim como um dia ruim. E ele estando dentro do seu resultado, estando dentro do seu planejamento, você consegue botar menos energia nesse dia ruim e botar mais energia nos dias bons. Entendeu? E aí você incorpora essa parte de consistência. Entendeu? Então, eu queria deixar esse recado pra você aí que aspira a ser trader, aspira a ser um operador da Bolsa de Valores como sendo uma chave fundamental, né? Essa chave da mentalidade. Cara, isso daí é o que faz realmente você mudar. Tá bom? Depois a gente vai falando de mais informações, dicas só dessa parte aí. Valeu? Fica aqui um abraço. Até mais.